Olá pessoal sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal o vídeo de hoje eu vou estar dando início aqui da jornada sonho roubado já tá aqui para a gente poder fazer ela ela vai liberar aqui o bazar da Mourou precisa fazer essa jornada capturar Mourou lá e para poder estar entrando no bazar e aquele bazar para quem não sabe ele serve ali que serve tanto para ir lá trocar as esculturas Aitana como se você não tiver em um clã você pode estar convidando os seus amigos para ir trocar lá os itens comprar vender negociar e tem as missões também semanais para pegar as esculturas para trocar aí com o tempo a gente vai vendo também vai pegar a escultura e essa missão aqui acho que é de captura é uma captura rápida aqui ó a gente tem que estourar ali ó aquela bomba para subir aqui mas acho que tem outro lugar aqui mas que foi mais rápido vamos embora aqui ó Vamos lá. Essa é longe. É rapidinho. Pegamos aqui umas cartas. E agora vamos ver aqui o que tem mais aqui pra frente. Pega o codex arcano. Isso aqui deve ser... Espionagem, vamos lá. Espionagem. 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 Cornellizando. O que é isso? O que é isso? Essa aqui agora, tá vendo gente ali? Vamos matar pra não dar problema ali pra gente Acho que agora a gente tem que descer aqui ó Aqui em baixo né Vou tentar procurar uma entrada, tem uma entrada ali Ali ó, verde, vermelho, vou tentar ir lá em cima Ih, já me viro A gente tem que... Botar o mapa aqui ó Poxa Desarmar essa alarme aqui ó Por aqui, desarma esse laser Tá, eu vim de lá Eu vim por aqui né, então Vou tentar entrar aqui ó Uma que sobe Aqui não vai Aqui não, mas vamos... Aqui continua indo Acho que é por aqui Ali tem outra saída ali ó Entrada né Ó, saiu aqui dentro ó Não precisou... Não precisou ficar hackeando lá a porta Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó, vamos pra B Vamos pra B Vamos pra B de bola agora Aqui ó Aqui ó não vem ninguém a gente hackei aqui a data vault está perto, faça o seu melhor e tenta não atrair as alarmes não podia ter entrado ali câmera ali tem um guarda ali, a gente vem na pega ele por trás e aqui deve ter leído pode fazer barulho e aqui a gente faz aqui, dá uma escorregada outra aqui mais uma para trás vamos embora para C não vai ser O que está lotado? Tem alguém ali dentro Vou pegar o alarme aqui E agora aqui Vamos quebrar essa câmera primeiro Depois a gente vai atrás do Olha ele Porra, me viu Olha, maneiro Ficou empendurado aqui A gente bota a cadência de Botei a carta aqui de cadência de tiro Empenduro Olha lá, uma seta Maneiro Quebrar essa câmera aqui Quebrar outra ali Não tem inimigo E aqui a mesma coisa A gente vem Dar uma escorregada aqui Poderia ir pelo outro lado Ainda mais A gente Aqui Vamos lá Aqui Vamos lá Eu acertei todas as caixas e encontrei aquele codex arcano, o seu Lotus me disse a te dizer de entrar na extracção Essa aqui é por aqui então vamo embora Beleza! Então pessoal fizemos a segunda, deixa eu ver aqui tem mais, se não me engano tem mais duas missões Eu vou encerrar por aqui para não ficar muito grande e vou continuar no próximo vídeo aí que vai ser a sequência dessa jornada E não se esqueça aí galera de dar aquela moralzinha né, inscrever no canal e show, até a próxima!